Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Tá na tela aí o novo CEO, o FTX Joe Ray, anunciado lá no ano passado, tá indo pra cima de Sam Beckman Free. Quer entender por quê? Você que perdeu dinheiro pode ter um fio de esperança aí. Ele tá indo atrás de 1 bilhão de dólares. É o valor que ele tá tentando recuperar pra tentar trazer a FTX de volta. Lembra você que não sai desesperado comprando o token FTT? Por quê? Porque sabemos que ele já trouxe vídeo falando que pode rolar um airdrop pras pessoas que foram prejudicadas pela FTX, porém, pode ser e temos quase certeza de ser o novo token. Sendo assim, pessoal, já deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, porque aqui eu trago informações relevantes pra vocês e vocês vão ajudar o quê? A levar mais conteúdo. Então, por favor, mais forte que o like, assiste esse vídeo aí, que é melhor do que um like. A FTX processa Sam Beckman Free e outros executivos da Exchange para recuperar 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares, mais do que ela já recuperou, praticamente a FTX consegue se reerguer. Lembrando que tem um site aí no ar mostrando os saldos das pessoas que foram prejudicadas, saiu já documentos falando que aí 25%, 40% pode ser restituído às pessoas que perderam dinheiro da FTX, mas tudo isso depende do novo CEO da FTX correr atrás desse 1 bilhão de dólares. Os executivos da FTX e da Lameda Research, Sam Beckman Free, Caroline Ellison, Gary Wang, Nishar Singh foram arrolados em um novo processo movido pela FTX. Notamos que esse novo CEO tá partindo pra cima deles, ele quer o dinheiro de tudo quanto é jeito. Porém, desta vez a FTX abriu um processo contra o ACO, Sam Beckman Free e outros executivos-chave. Lembra vocês que até o pai de Sam Beckman Free está envolvido em transações, fez seis transações aí em média, desviando dinheiro da FTX, ou seja, temos mais dinheiros escondidos aí. Agora a falida exchange de criptomoedas pode recuperar mais de um bilhão em fundos supostamente desviados e com certeza sabemos que foi devido ao colapso da FTX. Nessa ação judicial, a FTX alegou que os ex-executivos violaram seus deveres ou supostamente se apropriarem indevidamente de fundos, de clientes em uma base contínua para financiar a compra de condomínios de luxo, contribuições políticas nos Estados Unidos para vários investigados também. Nessa teia temos Garen Gaisley novamente sendo citado, onde ele teve conversas e escusas com Sam Beckman Free, investimentos especulativos e outros projetos particulares. Além disso, pessoal, o processo alega que eles abusaram do controle sobre a FTX e as empresas relacionadas para cometer uma das maiores fraudes financeiras da história e isso pode cair também sobre a SEC, porque Garen Gaisley foi questionado no Congresso como estava a reação sobre o que aconteceu com a FTX, porque eles não regularam. Sabe o que ele estranha ele fez? O pessoal ficou quieto. Ele não falou nada, não respondeu e não soube explicar como aconteceu a quebra da FTX e porquê, sendo que eles são os regulados. Sabe o que aconteceu? Isso quando ele pediu 2,4 bilhões de dólares para financiar investimentos de fiscalização sobre o Kilton Webster. Isso mesmo que você ouviu. Vou deixar o vídeo no final, assiste lá que você vai entender. Os réus criaram um ambiente no qual um punhado de funcionários poucos tinha poder praticamente limitado. Para supervisionar transferências de criptos ativos e moedas fiduciárias, bem como concederam a si mesmo, a si mesmo, o poder de contratar e demitir funcionários sem nenhuma supervisão efetiva. Sobre como eles vestiam esses poderes, alega o processo sobre essa manipulação, que pode ter sido um palco, uma cortina de fumaça para retirar de ele e fazer altas movimentações. Além disso, não bastando essas coisas que eu mencionei para vocês, você tem que deixar seu like, se inscrever no canal, link na descrição, NFT da comunidade, que deu muito trabalho fazer, mas vai dar certo, a gente vai construir algo legal juntos. Pintou as tuas, me chamo no Instagram, Amaury Cri. Ele alegou que os ex-executivos emitiram mais dos 725 milhões em ações para si mesmo. Pessoal, 725 milhões em ações para si mesmo, sem que os devedores recebessem qualquer valor em troca. A FTX alega que o Beckman Free, a CEO da FTX e o Wong, também se apropriaram indevidamente de outros 546 milhões. Só aí a gente está falando de 1.2 bilhões de dólares em compras de ações da plataforma de negociação Robin Hood. O processo alega que Ellison pagou a si mesmo 28 milhões em bônus. Vou te dar um bônus para mim de quanto? Vou dar 28 milhões, eu mereço. Complicado com o dinheiro dos investidores que perderam. 10 milhões para comprar uma participação em uma empresa de inteligência artificial. A FTX também alega que em 24 de janeiro, lembrando que a FTX que eu estou dizendo é com o novo CEO, tá bom pessoal? Em 2 janeiro de 2022, Beckman Free transferiu 10 milhões como um presente de sua conta da FTX West para a conta do seu pai na mesma exchange. Ô pai, seguinte, você foi tão bonzinho para mim a vida toda, eu vou tirar esses 10 milhões desses investidores aqui que nem sabem que tem esse dinheiro e que deixa aí fazendo custódia na minha corretora e vou colocar na sua conta de presente. Foi bem esse papo aí. Ele falou, obrigado filho pelos 10 milhões. Pouco tempo depois, o pai de Sam Beckman Free fez 6 transferências totalizando 6,75 milhões para as suas contas pessoais no Morgan Stanley e no TD Ameritrade. Afirma o processo. Então nós já temos arrastado duas movimentações no Morgan Stanley e na Ameritrade. Ou seja, pessoal, é uma teia muito envolvente que vem sendo caindo e pode ter sim confisco de dinheiro e recuperação. A FTX alega que esse presente está sendo usado para financiar a defesa do Andy Beckman Free. A FTX... Olha, isso aqui é interessante porque se esse dinheiro for comprovado que é da movimentação da FTX, o Morgan não vai poder se financiar. O Morgan vai ficar travado e vão correr em outras pontas soltas atrás do dinheiro. A FTX diz que muitas das supostas transferências fraudulentas... Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. LoopPay com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua Metamask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem pra LoopPay. Ocorreram quando a Exchange já estava em solvente, ou seja, sugando o restinho da Exchange para tirar e ficar de boa. Algo que, segundo ela, os réus tinham pleno conhecimento. É claro, isso era da autoacúpula. Beckman Free teria instruído a equipe técnica da empresa a modificar o código da Exchange para permitir a manutenção de contas com saldo negativo, algo que inicialmente era proibido. Em julho de 2019, por volta dessa data, Beckman Free instruiu um ou mais dos seus co-conspiradores ou individuais que trabalhavam sob o seu comando a modificar o software para permitir que a Almeida mantivesse o saldo negativo. devido a essas alterações, a FTX foi capaz de manter as alterações padrão enquanto executava déficits muito grandes. Em março de 2022, Ellison estimou privadamente que a FTX tinha um déficit de caixa de mais de 10 bilhões. Acrescentou tudo isso no documento. A Exchange Cribuídeo e suas subsidiárias agora não comandadas pelo chefe de registração, e se o John Gray ele assumiu o cargo que pertencia a Beckman Free na FTX e entrou com o pedido de falência sobre o capítulo 11 em 11 de novembro de 2022. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo para você que é investidor da FTX e perdeu dinheiro, sinto muito, mas fica um fiozinho de esperança, um gostinho na boca que esse 1.2 bilhões pode ser recuperado quando daqui a algum tempo e te dando a possibilidade de ela voltar e você ter parte dos seus investimentos recuperados. Se inscreva no canal, deixa seu like e é claro, vem fazer parte da nossa família, a NFT da comunidade na descrição e o botão de se inscrever do lado. Totalmente grátis, paga nada pessoal, vem fazer parte aqui do nosso canal, tá bom? Deixa esses dois vídeos para você entender essas movimentações desse investimento milionário aqui da Radiante bem interessante e esse outro vídeo para te guiar sobre o seu como sobreviver no mundo de Kripp1S. Beleza galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.